A bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu uma live para debater sobre a política de gênero na iniciativa privada. O encontro teve como convidada a empresária Luísa Trajano, presidente do Movimento Mulheres do Brasil. No bate-papo, as parlamentares destacaram algumas iniciativas do Parlamento catarinense para a defesa dos direitos das mulheres, como a criação da Procuradoria da Mulher, que já estimulou a inauguração de quase 70 procuradorias municipais e do Observatório de Violência contra a Mulher em Santa Catarina, que reúne dados para auxiliar na implementação de políticas públicas na área. Nós temos um site, nós temos um comitê, um comitê formado pelo MP, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Assembleia, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, OAB, Defensoria Pública, Universidade Federal de Santa Catarina e a FECAM apoia. E esse comitê discute todo o cruzamento do que é a violência contra a mulher no Estado, ações e políticas públicas. Então, é uma ferramenta que também a gente coloca à disposição. Luísa Trajano trouxe para o debate as dificuldades das mulheres para alcançarem cargos em destaque nas empresas onde atuam, além da violência de gênero que enfrentam. Lamentou a falta de equipes capacitadas em delegacias especializadas no atendimento a mulheres vítimas de violência. As delegacias da mulher é um questionamento que eu tenho, porque monta a delegacia, gasta dinheiro, mas o delegado não é propício. As pessoas que trabalham muitas vezes vão para lá porque não pode ser mandada embora, vão para lá com desculpa. A pessoa fecha às cinco e meia. A partir daí, como se faz? A mulher morre? Então, assim, é muito questionável. Luísa também destacou que o Grupo Mulheres do Brasil se soma a mais de 100 mil participantes aqui no país, mas também no exterior. O movimento estabelece metas até 2026 para a defesa da liberdade de imprensa, para a universalização da educação e saúde, geração de emprego, habitação. Na política, ousar e fazer valer um programa denominado Pula para 50, que pretende alcançar 50% das cadeiras eletivas nos pleitos. Aí vocês vão falar, vocês não vão conseguir, mas a gente aprendeu na gestão, e aí eu sou gestora, que quando você pula para 50, ninguém mais vai ter coragem de propor 10, 15. Se a gente não conseguir, você levantou a régua. Antes de encerrar, a empresária reforçou a importância de se promover a igualdade de gênero, não só entre homens e mulheres, mas entre outros grupos. A empresa que preside possui um programa instituído em 2019 específico para identificar talentos entre pessoas negras, e que antes não tinham oportunidades. Hoje, a empresa que gerencia conta com os profissionais com este perfil, selecionados para cargos de destaque na instituição.